4.309 metros, 11 curvas, 75 anos de história. Autódromo José Carlos Patti, Interlagos. Dentro de seu traçado, a história é medida em outra escala, em décimos, centésimos, milésimos. O grande paradoxo de um piloto é investir tanto tempo só para reduzir o seu tempo em uma pequena fatia. Frear mais tarde, acelerar mais cedo, buscar o limite em todas as curvas. Em Interlagos, o tempo é relativo e uma fração do cronômetro separa a glória da frustração. O que é que funciona? Tchau, tchau. 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 Tchau.